É um novo beat do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e enfina, mostrando o seu dom Que eu vou de campo, de jack, de rock, de rock Olha a droguinha dançando em cima do som Eu vou mandar pra te bater, e quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar pra te bater, e quero ver o bumbum mexer É um novo beat do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e enfina, mostrando o seu dom Que eu vou de campo, de jack, de rock, de rock, de rock Olha a droguinha dançando em cima do som Eu vou mandar pra te bater, e quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar pra te bater, e quero ver o bumbum mexer Ei, 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 ei É um novo beat do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum mexer, e quero ver o bumbum mexer Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Eu vou mandar pra te bater, e quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar pra te bater, e quero ver o bumbum mexer Ei, 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 ei